O Parque Olímpico de Stratford, a leste de Londres, tem cerca de 2.500 metros quadrados e dentro dele está a Vila Olímpica. Aqui atrás estão hospedados cerca de 15 mil atletas de diferentes nacionalidades, como nós podemos ver nas bandeiras penduradas nas janelas. E há um prédio com academia para os esportistas brasileiros. Mesmo quem está hospedado no Crystal Palace antes de competir aqui no Parque Olímpico, pode ficar hospedado na Vila. E após aqueles portões, somente pode passar pessoal credenciado, seja atleta ou chefe de delegação. Mesmo eles estão sujeitos ao toque de recolher. Às 9 horas da noite, os portões fecham. E durante o dia é comum ver turistas e também curiosos jornalistas esperando a passagem de algum atleta rumo ao Parque Olímpico para competir. Acompanhe as notícias sobre as Olimpíadas na TV NBR e nas redes sociais YouTube, Twitter e Facebook. De Londres, Daniela Almeida.